O que é isso? Eu sei como é difícil, mas difícil ainda é desistir Vou seguir minha caminhada, sem pisar em nenhuma cabeça E se for pra ser sombra dos outros que me assustaram Desde o começo, eu me lembro do crime de ontem Vejo o crime de hoje, mudanças ocorreram Mudanças na cada hoje, eu boladão Liberdade é a meta, tá ciente Faço manter tudo, tá ligado, é chapa quente Liberdade, não se manda ver Fala que é nós, só os boladão Oh, oh, oh Fortalecendo na visão Mas vem firmão Que a mente é fria e o mal Vou superar De pouco a pouco Passa a passo pra nunca tropeçar Mas se for pra desistir Valeu de nada estar aqui Oh, liberdade Oh, liberdade O pecador aqui tem alma e não vai se vender Ou se é certo, o que é errado Deus, eu sei que eu vou falar Eu deixo pro final O julgamento vem de Deus Eu sei que vai entender Que o crucifixo do peito é fé pra se vencer Opção Opção é de cada um E cada um sabe o melhor pra si Eu sei como é difícil Mas difícil ainda é desistir Vou seguir minha caminhada Se pisar em nenhuma cabeça E se for pra ser sombra dos outros Que minhas vistas escurem Eu me lembro do crime de ontem Vejo o crime de hoje Mudanças ocorreram Mudanças na cada hoje, eu boladão Lançando um funk pra quem é inteligente Cachapuon é os Vida Louca Eternamente Por que for Fé em Deus Afina Cuidado, moleque